Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou mostrar o que eu estou fazendo para o meu almoço de hoje, sexta-feira. Aqui eu estou fazendo um macarrãozinho, um espaguete, vou deixar ele cozinhar ao dente, já tem um vídeo aí, gente, mostrando como que eu faço meu macarrão, tá bom? Se vocês procurarem aí na playlist, já tem como que eu faço meu macarrão, tá? Aqui eu tenho um feijãozinho cozinhando, tá? Aqui eu já estou dourando o alho, tá? Para fazer um arrozinho. Gente, eu não gosto de deixar o meu alho ficar douradinho para estar fazendo meu arroz não, tá? Eu só deixo ele dar uma murchadinha e coloco o arroz, refogar, tá? Aqui eu tenho a empim que meu filho me deu, tá? Já está cozida, depois eu vou esquentar para a gente estar comendo. Espera aí que eu vou mostrar mais coisas para vocês. Aqui eu tenho essa carninha aqui, ó, que a minha sogra me deu, tá? Carninha de frango, carninha de porco misturada, que eu vou estar esquentando também para a gente estar almoçando, tá bom? Depois, quando tiver tudo prontinho, eu mostro para vocês, tá bom? Agora eu vou colocar meu arroz aqui para estar refogando, tá? Já está quase na hora de eu colocar o arroz aqui, tá? É só murchar o alho. Meu gosto, né? Meu jeito de fazer é isso. Porque tem gente que faz e deixa o alho ficar bem douradinho e joga o arroz, né? E eu já não gosto. O sabor do alho fica melhor no arroz, dessa forma que eu faço, tá? Agora que eu vou botar o arroz aqui, que já está na hora. Ó, eu já coloquei o arroz, coloquei sal a gosto, tá? Agora ele vai ficar aqui dando uma refogadinha, tá bom? Vai refogando aqui. Depois eu vou colocar água e deixar tozinhando, tá? Eu coloco a água uma vez só, tá bom? Tem gente que coloca água mais vezes. Eu boto água o suficiente para para uma vez só. Deixar a água secar e tá prontinho. Como eu falei, depois eu volto mostrando para vocês. Agora eu vou colocar a água. Coloquei esse tanto aqui de água, tá vendo? Uns quatro dedos aqui de água. Pela quantidade de arroz que eu estou fazendo, tá gente? Estou desfocando aqui. Tá bom? É isso aí. O sal é a gosto, tá? Se você quiser e gosta de botar mais tempero no arroz, fica a critério. Estou mostrando o meu jeitinho de fazer o meu arroz, tá? Aí do lado assim que fica esses arroz assim, eu retiro todos. Porque senão depois que não tirar, fica tudo ali grudadinho, né? Duro, né? Então esse é o meu jeitinho de fazer o meu arroz, tá gente? Aqui o meu macarrão já tá quase no ponto de eu retirar, tá? Eu lavo o macarrão, gente. Eu boto escorrer, passo a água gelada, tá bom? Água feia da torneira, né? Eu faço assim, tá bom? Tá quase no ponto já. Aí depois eu vou temperar com sal, com sal não, porque aqui já tem sal na água. Vou temperar com alho, óleo, botar molho de tomate e um pouquinho de cheiro verde, tá bom? Depois eu volto aqui mostrando pra vocês, tá? Meu feijão tá ali cozinhando. Não reparem minha panela que ela é feinha. Já vou avisando porque tem uma implicante aí. Vive implicando comigo, né? Me chamando de relaxada por causa do meu fogão. Vou mostrar o meu fogão pra ela aí, ó. Esse é meu fogão aí. Você que me chama de relaxada. Isso aqui, meu amor, não é sujeira não, ó. Isso aqui não é sujeira não. Isso aqui é ferrujo, porque o fogão é muito velho, viu? Só pra você ficar ciente aí, ao invés de você vir aqui me esculachar, me chamar de porca relaxada. Isso aqui não é sujeira não, tá, minha querida? Isso é ferrujo, tá bom? O meu fogão é bem limpo. Deve ser mais limpo do que a sua língua. Desculpa aí, gente, mas desabacei. Ela vem falando mal das minhas panelas, do meu fogão, né? Então tá aí, ó. Minhas lindas panelas pra você, meu amor. Então daí a pouco eu volto, gente. Bom, pessoal, aqui eu já tô dourando o alho pra temperar o macarrão. Aí, pro macarrão, eu deixo o alho ficar douradinho, tá? Desculpa aí a mensagem que chegou. Pro macarrão eu deixo dourar, tá bom? Aí eu vou colocar o extrato de tomate, quando ele estiver douradinho, e o cheiro verde. Já volto aí. Ó, o alho já tá douradinho. Agora eu vou colocar um pouco de extrato de tomate. Fazendo o almoço mais cedo hoje. O Alexandre foi ao dentista. Aí, vocês já viram quando ele chegar em casa, né? Daquele jeito. Cheio da fome. Vou pegar o cheiro verde ali. Ó, pessoal, aqui é cebolinha verde, tá? Aí eu pico ela todinha e congelo, tá? Todos os meus cheirinhos verdes eu faço assim, tá bom? Ó, congelo. Vou botar aqui. Um pouquinho. Ó. Vou botar aqui. Vou deixar apurar um pouquinho. E vem colocando o macarrão, tá bom? O arroz tá aqui já servendo. Já botei a carninha aqui pra esquentar. E vou ver o que eu vou fazer aqui. Se eu vou fritar ou se eu vou esquentar. Bom, já coloquei o macarrão, já misturei. Olha como que ficou. O macarrão. Tá um cheiro maravilhoso. Enquanto eu der o restante todo pronto, eu volto com vocês, tá bom? Eu mostro o restante todinho pra vocês, tá? Até daí a pouco. Bom, pessoal, tô esquentando um empinho aqui, ó. Já friquei aqui. Vocês lembram que eu falei que eu tava fazendo almoço com o Alexandre e com o dentista? E ele chega em casa daquele jeito, né? Vocês lembram, né? Desculpa aí, gente. Então, corri aqui agora, porque não ia dar tempo, não. Porque, olha, olha o que tá acontecendo aqui. Falei pra isso. Não sabia que ia me gravar. Olha. Então, servido, pessoal. Beleza? Meu celular tá ruim, tô desfocando toda hora. É? É. Olha, gente, tá botando pratinho dele, pratinho, tá? Ele chegou ao dentista agora, né? Uma fome danada. Aí eu falei, hum, saí correndo pra vir gravar e mostrar, né? Que eu falei pra vocês que iam mostrar quando tiver seu almoço pronto, né? Ele tem que sair correndo. O franguinho. O franguinho, né? Eu mostrei já tudinho. Mostrou? Já. Tá arrumando pratinho dele aí, gente. E agora, ó, pimentinha. Pimenta? O molhozinho, mas bem forte. Molhinho, né? É, né? Você gosta, né, de pimenta, né? Ele bota mesmo, gente. Bom, né? Então, bom, abitinho pra você. Muito obrigado. Faltou suco. Tá prontinho ali já? Tá prontinho dele? Já, já tá pronto. Vamos mostrar. Fiz um suquinho de caju. Olha, tá prontinho, geladinho. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, mostrando o meu almoço de sexta-feira, tá bom? O vídeo foi esse, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aquele like lá pra mim. Um comentário. Quem não for inscrito, se inscreva. Se a gente estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é o Maisonco de Vídeo, aqui é o meu canal, aí eu fazendo bagunça, como sempre. Tá bom? E isso aí. E de todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele adquirir. Tchau! Olha a lindeza do meu fogão. Tchau, tchau, tchau.